Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, Sidney. Então olha só, filtros de vídeo agora vendo os efeitos de perspectiva. Nós temos efeitos de perspectiva basic 3D, que nada mais faz do que isso aqui. Você escolhe então, digamos, a ordem que você quer deixar, tipo naqueles programas ao vivo, em que eles colocam, por exemplo, colocam uma cena, digamos, para cá, com uma pessoa falando, digamos assim. E eu vou colocar agora mais um projetinho aqui, que vai ser o meu. Olha, uma camada superior, deixa eu apagar o áudio, para não ficar sobreposta a camada. Então vamos colocar só a parte, isso, só assim. E aqui também, olha, efeito basic 3D, então esse aqui já ficaria ao contrário, né? Ó, digamos ele ficaria assim, tá vendo? Olha, deixa eu voltar esse aqui, reduzimos, olha, distanciamos um pouco, colocamos para cá. Então eu tenho um falando na frente do outro, né, que é quando um falando para o outro. Então é isso que faz esse efeito, então você escolhe a direção que você quer. A distância, a imagem é o pan, é o zoom. Você ainda pode colocar uma sombrinha aqui, um shadow, um show, especular, highlight. Então é isso que faz o basic 3D. Ok, deixa eu apagar esse efeito daqui e jogar esse aqui para cá, basic 3D. Aí nós temos o Bevel Alpha, Bevel é profundidade, né? Ó, consegue ver ali, ó, na bordinha o que ele fez? Deixa eu puxar para cá. Então ele faz um efeito de Bevel, que é tipo um chanfro. Olha a borda como é que fica. Consegue ver? Como se fosse uma moldura. Tu pode trocar a cor dessa moldura. Olha lá, ó, ficou vermelhinho. Olha. Então é isso que ele faz. São efeitos bem básicos, ok? Não, eu não uso muito. Aí nós temos o Bevel Edges, que ele é um Bevel com sombra. Olha. Bevel, não é Bevel. Se você conhece o Photoshop, esses programas gráficos, você sabe que ele tem esses recursos. Olha, eu podia colocar um efeito aqui, ó, fazendo essa animação. Tá vendo? Ó. Digamos assim. Efeito meio confuso, mas é isso que ele faz. Aí nós temos o Drop Shadow, que eu acho legal, por exemplo, depois que você colocou um Basic 3D. Vou colocar um Basic, opa. Não, não. Como é que tá o Basic 3D aqui? Depois que a gente coloca, digamos, um Basic 3D, tá? Deixa eu ver se eu tenho um fundo branco aqui. Não tenho. Então, rapidamente aqui, ó. File, New. New, New, New Color Mate. Ok. Eu vou criar um fundo branco aqui. Aqui dentro. Pronto, veio pra cá. Aí. Então, olha só. Então, depois que eu coloquei, depois eu tenho aqui, ó. Drop Shadow. Então, eu tenho a opacidade da sombra. Tenho a distância. Consegue ver ela atrás da distância? Olha. Ó, isso aqui é a sombra. Então, eu tenho a opacidade dessa sombra. Tenho a distância da sombra. Tenho o Soft da sombra. Deixa eu ver mais Soft ou não. Ok? Então, esse é o Drop Shadow. Que é o sombra projetada. Aí nós temos o Radial Shadow. Que é uma sombra radial. Deixa eu puxar pra cá. Ó. Listo. Projeto a distância. Ainda faz um Soft, se você quiser. Deixa eu tirar o Basic 3D. Então, ele vai projetar a sombra apenas aqui. Ó. O ângulo aqui, ó. A opacidade. Então, esses são os efeitos de perspectiva, ok? São bem simples. Realmente, o que se usa aqui, que eu acho legal, é esse Basic 3D. Onde você coloca, então, uma direção pro seu vídeo. Se você quer assim, assim. Ou se você quer assim ou assim. Então, você pode escolher. Deixar, digamos, totalmente assim. Distância da tua imagem. E aí, os recursos de sombra aqui e de chanfro. Então, é isso aí. Esse é o nosso recurso de Basic. Esse é o nosso recurso de perspectiva. Perspectiva, aqui dentro do Adobe Premiere CC.